Os quatro cursos são gratuitos, online e garantem certificado. O objetivo da iniciativa é capacitar cada vez mais as pessoas para atividades acadêmicas que utilizem de tecnologia da informação e comunicação. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos e escuros curtos e uso barba. Para a gente entender um pouco melhor sobre essa oferta de cursos de capacitação pelo CEAR, a gente conversa com Janice Lopes, coordenadora pedagógica e de gestão Moodle do Centro Integrado de Aprendizagem da UFG. A Janice se identifica como uma mulher negra de cabelos crespos na altura dos ombros. Ela também usa óculos. Janice, seja muito bem-vinda novamente ao Mundo UFG e conta para a gente que cursos são esses, quais as diferenças entre eles. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Obrigada pela oportunidade para divulgar mais uma vez as atividades do CEAR. Então, a ideia desses cursos, na verdade, é ampliar a oferta de formação em diferentes níveis para a capacitação das pessoas para utilizar as tecnologias da informação e comunicação, e, em especial, aqueles recursos que estão vinculados e disponíveis dentro da plataforma Moodle UIP, que é uma plataforma institucional para a oferta de atividades na modalidade à distância, seja de cursos à distância ou sejam de atividades vinculadas a cursos presenciais. E quem pode se inscrever e como se inscrever, né? Então, a gente fez uma primeira oferta de quatro cursos abertos à comunidade universitária, mas também à comunidade externa, que era uma tentativa também de mapear a demanda externa, para que a gente pudesse, cada vez mais, oferecer aprimoramento para as pessoas que já têm alguma proximidade, alguma relação, afinidade com os de tecnologias, mas também abrir a oportunidade para aquelas pessoas que ainda não têm essa aproximação consigam iniciar cursos e cursos curtos. A gente tem chamado esses cursos de nanoencontros, porque são cursos meio que pílulas mesmo, são, em média, uma hora e meia da capacitação para mostrar informações, pelo menos basilares, da utilização dessas ferramentas. E, professora, qual que é a importância de se promover cursos de capacitação como esse? Em termos de importância, para a gente, do SEAR é fundamental, né? Um dos pilares das atividades do Centro Integrado de Aprendizagem em Rede é subsidiar a capacitação dessas pessoas, seja da Universidade Federal de Goiás ou seja da formação das pessoas externas, que muitas vezes nos procuram, né? Já que a UFG é uma instituição de referência no trabalho com atividades à distância e cursos de graduação e pós-graduação à distância. Então, a nossa preocupação é criar esse canal para oferecer essas capacitações a priori, a partir daqueles recursos que a gente percebe sendo os mais recorrentes na utilização pelos professores ou pelos próprios estudantes, mas também identificar a partir da fala e da aproximação com essa comunidade quais são as outras demandas para que a gente possa oferecer capacitações mais próximas dessas realidades. Janice, muito obrigado pela entrevista, sucesso nos cursos ofertados e para você que nos acompanha, se interessou nos cursos, acesse o site do SEAR que está aparecendo aqui na sua tela e participe. A Cidade do Sistema 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 do S